Ensino remoto. Essa é uma expressão que tomou conta do nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, entrou em nossos lares, faz parte do vocabulário das crianças, dos jovens, de professoras e professores que até ontem, antes de ontem, eram pessoas vinculadas apenas ao ensino presencial. Então, nada mais oportuno que nós conversarmos sobre o ensino remoto e suas modalidades. Bora? Mas para a gente entender o ensino remoto, é importante que a gente trate de algo que não é remoto, que é o ensino presencial. O ensino presencial, independentemente da metodologia que você está acostumado, independentemente da experiência que você tem tido em sala de aula, às vezes se usa metodologias ativas, às vezes se utiliza em experiências práticas, às vezes são seminários ou aulas palestras. O fato é que o ensino presencial tem duas características absolutamente primordiais. E essas duas características são as seguintes. Número um, presença física de professores e alunos no mesmo ambiente. E número dois, sincronia de atuações. Todos estão, não apenas fisicamente presentes no mesmo momento, no mesmo lugar, mas todos agem de modo síncrono, todos agem ao mesmo tempo. Quando a gente fala em ensino remoto, a gente está, na verdade, mexendo com essas duas características que são típicas do ensino presencial. A presença física de todas as pessoas envolvidas e a sincronia de atuações. E a primeira das três modalidades de ensino remoto é o que a gente pode chamar de ensino telepresencial. O ensino telepresencial, ele teve muito sucesso nos momentos pré-YouTube, nos momentos também pré-internet, que a gente chama de banda larga. As pessoas não tinham acesso à banda larga e se tinham, esse acesso era muito caro. Então, o que se fez? O que se bolou para fins de ensino telepresencial? Manteve-se a sincronia de atitudes de professores e alunos, mas o ensino, que era restrito a uma sala de aula, no primeiro momento, passou a ser transmitido numa primeira fase via satélite, para vários e vários polos nos quais as pessoas se encontravam no mesmo momento em que a aula da entidade central, na matriz, estava sendo produzida e irradiada pelos outros polos. Então, o ensino telepresencial mantinha a sincronia de atuações, mas mexeu decisivamente na presença física vinculada a um único lugar. Com a chegada do YouTube, muita coisa mudou. Com a banda larga, com o 3G, com o 4G, que hoje quase todo mundo tem acesso, o ensino telepresencial ainda é viável. Portanto, se você está tendo aulas síncronas em tempo real com sua professora, com seu professor, e se você é professor, professor, está fazendo aulas síncronas, saiba que você está trabalhando com uma modalidade de ensino que não chega a ser ensino à distância, mas sim um ensino telepresencial. Uma segunda modalidade de ensino em remoto é o que a gente pode chamar de ensino online, que, diferentemente do ensino telepresencial, no qual se mantém a sincronia de atuações, o online é caracterizado basicamente por duas características que não estão presentes no ensino presencial. E essas duas características são as seguintes. Primeiro de tudo, as pessoas não estão vinculadas a um espaço físico único, como uma sala de aula, por exemplo. E as pessoas também não estão mais vinculadas à sincronia de atuações. Basicamente, professores, conteudistas, professoras gravam conteúdos e quem tem interesse ou necessidade de assistir aquele conteúdo pode fazer isso em qualquer momento do dia, em qualquer dia da semana. Afinal de contas, o pressuposto principal da atuação e do ensino remoto na modalidade online é que as pessoas hajam e tenham acesso ao conteúdo em momentos distintos daquilo em que o conteúdo foi produzido. Uma terceira modalidade do ensino remoto é o ensino à distância. O ensino à distância tem muito do ensino telepresencial. Afinal de contas, ele parte do pressuposto de que as pessoas não precisam e, na verdade, nem deveriam, nessa modalidade, estar presentes no mesmo espaço físico. Até por definição, o ensino é à distância. O ensino à distância também tem muito do ensino remoto na modalidade online. Afinal de contas, se permite e, muitas vezes, se admite e se deseja que o ensino e que a atuação nessa modalidade de ensino seja realizada através de interações assíncronas entre professores e alunos. Só que a grande característica do ensino à distância e é um enorme plus em relação às modalidades presencial e online é a seguinte. O ensino à distância permite interatividade. Interatividade é, sem dúvida alguma, o grande potencial do ensino à distância. E essa interatividade não é apenas do aluno, da aluna com o próprio sistema, embora possível. Essa interatividade envolve um caminho de mão dupla entre conteudistas, professores conteudistas e alunos que interagem, que recebem e que navegam por essa experiência de ensino à distância. E o ensino à distância vem equipado de uma poderosíssima ferramenta, que é a plataforma de ensino. Existem várias disponíveis para nós através de aplicativos, inclusive versão desktop, mobile, mas acima de tudo, a partir do momento que a gente usa e deposita o nosso conteúdo numa plataforma de ensino, a gente tem um universo de possibilidades pela frente no ensino à distância. Se você não é habituado, se você não é habituado com produção de vídeo, muito bem, você pode produzir um áudio. Se você não tem tempo, não tem condições e não se adapta a essa produção de conteúdo, talvez você possa linkar na sua plataforma de ensino conteúdos que são livres, estão disponíveis no YouTube, no Spotify, em vários ambientes em que a gente consegue encontrar conteúdo de qualidade, inclusive em relação a imagens. Existem N bancos de imagens, pagos ou gratuitos, que, respeitados os direitos autorais, a gente consegue alocar na nossa plataforma de ensino e enriquecer a nossa forma de comunicação com os nossos alunos em plataforma de ensino à distância. Mas o legal é que se a gente olhar de perto, o ensino à distância tem características do ensino telepresencial, afinal de contas, ele também admite atuação síncrona, e essa é a grande magia do ensino à distância. Além de ele admitir atuações assíncronas, ou seja, um vídeo gravado que é depositado no YouTube ou numa outra plataforma e linkado para os alunos com uma atividade online, o ensino à distância também admite as atuações síncronas, que podem ocorrer hoje em dia através de uma live no Instagram, uma live no YouTube ou qualquer outra ferramenta, uma reunião no Airbuy ou no Zoom, ferramentas que estão disponíveis e que viabilizam com bastante eficiência uma atuação também síncrona entre alunos e professores. Então, para te resumir, das três modalidades de ensino remoto, a gente tem o telepresencial, cujo pressuposto é sincronia de atuações, live no Instagram, live no YouTube. A gente tem o ensino online, cujo pressuposto é produção antecipada de conteúdo, e o aluno ou aluna assimila esse conteúdo, toma contato com esse conteúdo de maneira assíncrona. Esse é o conteúdo online. E os dois cabem numa plataforma de ensino à distância que junta o melhor desses dois mundos, com um plus ou com muitas vantagens. Entre elas, a possibilidade também de você juntar textos, materiais complementares e, acima de tudo, acompanhar a evolução dos seus alunos. E no acompanhar a evolução de alunos, a gente começa a trabalhar com a principal característica do ensino à distância, que é a interatividade. A interatividade é não apenas com o sistema, afinal de contas, as plataformas modulam e acompanham o progresso de alunos e alunas, mas, acima de tudo, uma possibilidade de interações entre professores e alunos na própria ferramenta. Essa é a interação adequada, uma interação de dupla via, que é muito bem-vinda e viabilizada no ensino à distância. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu espero que ele tenha sido instrutivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Forte abraço.